Vamos lá pessoal, questão 4 da prova de 1982, a prova tá na descrição do vídeo, na nossa comunidade lá no Discord Resolva toda ela e veja aqui a solução que eu vou disponibilizar semanalmente aí pessoal É pra você seguir, ganhar confiança na matemática básica, que é o calcanhar de aqueles de muita gente na prova da ESA Tranquilo? Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula Vamos lá, aceitando aqui, vamos revelar a questão, mais uma questão super tranquila da ESA Onde diz aí, efetuando raiz de 9, raiz quadrada de 9 mais a raiz quadrada de 4 Encontramos, pessoal, questão muito tranquila, matemática básica, radiciação, raiz Como aqui não tem nada, aqui é o número 2 e aqui também é o número 2 Lembrando, qual é o número multiplicado por ele mesmo? 2 vezes, que número multiplicado por ele mesmo? 2 vezes, isso aqui me diz a quantidade de vezes, né? Mas qual é o outro número multiplicado por ele? 2 vezes vai dar 4 e aqui 2 vezes vai dar 9 Esse número aqui a gente sabe que é 3 E eu vou somar ele a que número aqui, pessoal, 2, né? Porque o 2 multiplicado por 2 vai dar 4 O 3 multiplicado por 3 vai dar 9 3 mais 2 é igual a 5 Revelando a nossa alternativa correta aí O resultado seria igual a 5 Veja só, parece questão básica, muito simples A gente, com certeza, quando o tempo vai passando, né? O nível das provas também vão aumentando Beleza, pessoal? Isso pra qualquer concurso, isso é natural, tá? Então, eu peguei a prova da ESA Porque a gente vai resolver tudo Existem questões mais difíceis Mas eu vou resolver todas as questões independentes Beleza? Então, a gente se vê na próxima aula Valeu!